Qual é o seu nome? Quer dizer, o seu nome mesmo. A brincadeira acabou, menina. Eu nunca brinco. Muito bem, gatinhas. Vamos ver o que podem fazer agora. Você tem mais alguém? Família, sei lá. Olha, eu sei cuidar de mim mesma. Você não tem medo? Medo de morrer. Pode acontecer. Se você está com medo de morrer, uma coisa é certa. Você vai morrer. Você vai ficar ótimo, Budec. Meu pai nunca teve medo de morrer. Se não fosse por você, eu estaria morto. E se não fosse por você? Meu pai não estaria morto. Vamos ajudar a mostrar a todos vocês porque ser um super-herói é uma lãe. Ele sabia que talvez tivesse que fazer o último sacrifício um dia. E se não fosse por você, eu nunca deixaria de defender a cidade. Mas o que é que é que é? O show acabou, idiotas. O meu pai foi o primeiro super-herói de verdade. Não foi você, nem o Red Mist. Foi o meu pai. E foi uma honra servir ao lado dele. Eu estou orgulhoso de você, Budequinha. Eu te amo muito, papai. Seu pai era como um irmão pra mim. Ele era um ótimo policial e herói. Mas o Big Daddy não era o seu pai, tá bom? Só foi uma pessoa que roubou sua infância. E a... Não é quem você é. Você é a Mindy McCready. Eu quero você na escola. Eu quero que pare de falar com aquele garoto e quero que você jure que isso não vai mais acontecer. Eu fiz uma promessa pro Marcos. Então quebra. Você é uma heroína, lembra? A Mindy McCready é só um disfarce. Pobre Mindy. O que você acha? Que a galera viu uma coisa especial em você e te convidou pra sua primeira festa. Pra você tomar sua primeira cerveja e finalmente te beijar na boca pela primeira vez. Acorda. Você não é especial. Tá tudo bem? Vem cá, vem cá. Eu não sei o que fazer. Você é a Hit Girl. Tanto faz se tá usando máscara ou maquiagem. É o que você é de verdade. Marcos, eu sei que eu fiz uma promessa. Mas eu não posso mais ser quem eu não sou. Quando eu vejo maldade, eu tenho o que impedir. Quem mais vai deter essa gente? O que quer? Você? Feliz aniversário, querida. Quem é você? Sou a Hit Girl. Se eu te pegar roubando de novo, seu bostinha, eu te levo pra Arada Saudita pra cortarem a sua mão. Promete que vai sair da vida do crime? Ah, eu prometo. Seu nariz vai crescer. E aqui é o que é o que você é. Obrigado.